Essa música, eu dedico especialmente pra minha gatinha Como a mais linda desse mundo Oh, Ari, meu amor Eu sei que é para me matar Teu olhar, teu olhar Linda como a cor do mar, cor do mar Desejar, Deus a ser olhar o mar Me chama que eu vou Pra lhe dar o meu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu, outro dia vou até No castelo de areia, a quebrada na maré Flutuando pelo céu No castelo de areia, a quebrada na maré Toda a galera de Recife, toda a região da Maracá Obrigado por abraçar esse barqueiro aqui, rapaz Eu sei que é para me matar teu olhar O teu olhar, linda como a cor do mar Cor do mar, desejar Deus a serenhar do mar Me chama que eu vou pra lhe dar o meu amor Pra que eu possa ser feliz, na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu, louco de amor até No castelo de areia, na quebrada da maré Flutuando pelo céu, no castelo de areia, na quebrada da maré Me chama que eu vou Me chama que eu vou No castelo de areia, na quebrada da maré